Qual sentimento você está vibrando agora, nesse momento? Qual ciclo da sua vida você quer movimentar? Essa é a carta da semana, Roda da Fortuna. Essa carta aqui é muito interessante, que ela traz um reflexo daquilo que a gente quer. O que é que a gente quer na nossa vida? Qual posição nós devemos tomar? Entendendo que nada é estático, tudo é dinâmico na nossa vida e a gente precisa compreender isso. Essa semana a gente precisa equilibrar o nosso humor, porque altos e baixos é uma coisa que acontece quando a gente tem um movimento dessa carta. Então a gente precisa ter mais cuidado com as oscilações de humor e também com os sentimentos. O que é que a gente quer vibrar? É muito importante esse alerta. E precisaremos também ter cuidado para não desencadear ansiedade, nervosismo, irritação, melancolia, qualquer sentimento que mexa com o humor e aceitar mais o fluxo dos acontecimentos. Esse é o grande alerta dessa carta. Aceite o fluxo dos acontecimentos. Para isso vamos fazer um benzimento, para trazer harmonia, calma, afastar a ansiedade. Coloque seu nome aqui abaixo e receba esse benzimento. Por Deus, Pai Criador e glória e poder em meu Senhor. Peço força, amparo e proteção a esse irmão, a essa irmã. Peço que a partir de agora tudo que esteja cruzando o corpo, o caminho material e espiritual dessa pessoa seja descruzado e tudo que esteja cruzando a prosperidade, a felicidade, a harmonia no lar e no trabalho seja descruzado. A partir desse momento seja descruzado, seja desatado. Que todo o mal que aqui se tenha seja purificado pela honra e glória, pela força e pelo poder. Coloque aqui abaixo, assim seja.